Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito sobre aumento de limite que alguns clientes do nubank vem relatando a respeito desse cartão de crédito pessoal quero ressaltar aqui o seguinte que não é aprovou geral não é aprovou em massa muito menos um oba-oba aí dos cartões de crédito o que está acontecendo é que diversos clientes aqui no canal digital bank mesmo em outras redes sociais grupos ou seja aonde você puder imaginar tem pessoas comentando a respeito de que já era um cliente a mais de dois anos ou a mais de um ano a mais de três anos e surpreendentemente conseguiram a função crédito e outras pessoas também se depararam com aumento de limite vamos conversar a respeito desses dois temas tanto das aprovações como também do aumento de limite primeiramente vamos tratar aqui a respeito do aumento de limite pessoal entenda bem aumento de limite se você já é cliente do nubank há muito tempo e você espera um aumento de limite daqueles que vai te tirar de 50 ou de 200 ou de 400 não sei de quanto que é o seu limite para o limite de dois de três mil reais esquece porque isso não vai rolar e se rola rola para poucas pessoas a maioria das pessoas que conseguem aumento de limite no nubank não são aumentos de limite de três quatro cinco mil reais a mais sobre o limite que a pessoa já tem como vocês podem ver não só aqui no canal mas em qualquer outro canal que fale desse mesmo segmento você vai ver que tem muitas pessoas que ganhou aumento de limite do nubank foi aumento de limite de mais 50 reais de mais 100 reais ou de mais 200 reais tem pessoas que comentam que ganhou de mais de 10 reais mais 20 reais esses eu não posso confirmar mas já encontrei diversas pessoas falando que ganhou aumento de limite limite de mais 10 reais então pessoal é aquela coisa aumento de limite para instituição financeira é qualquer valor que ela te der a mais do que o limite que você já tem então não fique esperando porque você é cliente do nubank há dois ou três anos sei lá quantos anos você é cliente do nubank e tá com limite congelado e quando você ganhar vai ser um limite que vai te tirar para três para quatro para cinco mil reais reais porque provavelmente não vai ser assim a maioria das pessoas não ganha aumentos de limite assim e os que ganham dá para contar nos dedos ou seja a minoria que ganha baita aumento de limite no nubank um outro ponto bastante interessante é que tem algumas pessoas que eram cliente do nubank ou seja que são clientes do nubank com a função débito né e essas pessoas vem relatando que vem tentando ou vem ganhando ofertas da função crédito mas essa oferta da função crédito pessoal entenda bem ela praticamente que segue a mesma metodologia que eu acabei de falar aqui dos aumentos ou seja não vá achando porque você ficou dois anos com o cartão de débito que você vai ganhar um baita de limite já vi pessoas aqui que ganhou três quatro cinco mil reais já vi mas no meio dessas pessoas que ganha dois mil três mil reais você vai encontrar às vezes cem vezes mais o número dessas pessoas só de pessoas que ganhou de 50 que foi aprovado com 200 que foi aprovado com 600 que foi aprovado com 400 reais ou seja a grande maioria vai ser aprovados na função de crédito com essa faixa de valor de limite de 200 de 400 de 600 de 800 reais deixe aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião e vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou